Comigo aqui no estúdio, vereador Edmilson Souza do PSOL. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite a toda a sua equipe. É um prazer sempre estar aqui conversando com você. Vereador, eu o encontrei pela manhã, né? Lá na Praça Getúlio Vargas. Eu fiz questão de ir lá ver pessoalmente, né? E eu achei significativo, Adesão. Qual a sua opinião? É, na verdade, o primeiro dia de uma paralisação é o que dá o tom para o restante. Porque não é uma paralisação de uma totalidade, é um número que sempre é um termômetro, mas me surpreendeu positivamente. Eu achei que tinha muita gente, a praça lotada, não cabia mais gente ali. Na verdade, a praça toda tomada, calculo aí, será mais, com certeza, mais de 1.500, 1.600 pessoas. O sindicato falou 2.000 pessoas, provável. É possível. Possível. E depois, Pedro, nós saímos também, eu acompanhei, estou até um pouco bronzeado aí, acompanhei a caminhada da Praça Getúlio Vargas até o Macedo da Secretaria de Educação. Uma bela caminhada. É, uma bela caminhada. Mas não foi direto Tiradentes, Tiradentes, entrou na Paulo Facini, Monteiro Lobato, para chegar lá. E quando desceu, quando o caminhão de som desceu, nós tivemos a exata dimensão daqueles quarteirões ali sendo ocupados. Então, era muita gente mesmo. Eu acho que é possível, aí, mais de 2.000 pessoas, com certeza. Me permitam a parte, o Eli Rodrigues, Pedro Notar. A Avenida Pacição foi recapiada há pouco tempo. E se chama serviço porco. Mal feito, dinheiro jogado para o concordo. Olha, não é possível. Aquela avenida está num estado deplorável. Não é possível que tenha sido recapiada recentemente. Difícil de acreditar, hein? Mas também não é impossível, não, hein? É que, na verdade, é aquele recap, chama recap eleitoral. Aquela capinha. É, aquela capinha só para dar uma... Ai, que vergonha ali, rapaz. Bom, vereador, o senhor acha que a greve está sendo bem conduzida? Na minha opinião, eu acho que este primeiro dia foi um dia importante. Eu acho que a categoria respondeu bem. Eu acho que a opinião que eu tenho é que tem que intensificar a mobilização por local de trabalho. Eu acho que para poder manter esse clima de unidade e das pessoas acreditarem, aquele setor, aquele departamento que não veio todo mundo, muita gente fica aguardando. Eu vou esperar o primeiro dia para ver se vai dar liga ou não, se vai dar jogo ou não. E, com certeza, o comentário foi extremamente positivo nas redes sociais. E, por enquanto, eu vejo na condução da greve, de forma a levar com que a categoria tome os melhores resultados. Acho que, às vezes, ali, não falar todo mundo, tem outras opiniões sobre a condução da greve, eu acho que deveria abrir para as pessoas falarem, para os membros da categoria falarem. Eu acho que ali fica um pouco... Hoje falaram mais dos líderes de entidades, né? É, de outras entidades e algumas pessoas que são da categoria, inclusive, não, você não fala e tal, porque já falou em outra, eu acho que não é um critério... Não, é o melhor, não. Acho que tem que ser democrático e ouvir todo mundo. É óbvio, não dá para ter 100 pessoas falando. Então, que selecione ali, nós vamos abrir aí para 10 falas, para 15, para 20 falas, 20 falas, e que seja a diversidade presente ali na Assembleia. Vereador, eu vou confessar que eu não consegui entender o vídeo do prefeito Gutt, e eu assisti duas vezes, e ele falou assim, essa greve é um movimento político, ou tem uma retaguarda política, que eu não entendi, me explica, por exemplo. É sempre que a gente não tem uma explicação para dar, a pessoa costuma dizer que é algo político. Quando você é criticado, não, 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 isso aí é a questão política que estão me criticando. Você pode estar fazendo a pior coisa do mundo, e você vai justificar o que o prefeito está fazendo, infelizmente, como os maus políticos fazem. É coisa da oposição. É coisa da oposição. É a oposição que está mexendo com isso. E sempre foi assim, o passe livre, por exemplo, que é uma verdadeira farsa, um verdadeiro vexame, na verdade, o passe livre que foi prometido na campanha, e nunca foi cumprido, o que que diziam? Nós apresentamos um projeto, o que que falam? Não, esse projeto aí é coisa da oposição, é para prejudicar os estudantes. Eu apresentei o projeto, meu projeto foi arquivado na deliberação. O prefeito disse, eu vou mandar o projeto. Três anos depois, ele mandou o projeto dele. O projeto dele não atende praticamente nenhum estudante na cidade. Então, era coisa da oposição, mas o nosso projeto era muito melhor. Volta a pergunta anterior, produção. Deixa eu ver ali, a pergunta ali, vamos ver se o vereador sabe a resposta. Perguntaram quantos vereadores estão apoiando os servidores. Nove vereadores. É, na verdade, temos manifestações ali de diversos vereadores que estão do lado dos servidores. Mas, infelizmente, ele não é maioria. Infelizmente, nós temos uma base de apoio ao prefeito com votação cega mesmo. Uma base que faz o que o prefeito quer. Então, é essa maioria que domina a Câmara hoje. Até porque, eu gostaria de te relembrar, o reajuste vai para a Câmara Municipal, para ser votado. Antigamente não ia. É, houve alguma mudança. Era para o decreto. Era decreto, exato. Mas, já de algum tempo para cá, vai para a Câmara Municipal a proposta. Quando chega na Câmara, nós podemos alterar. Se a gente tiver maioria lá, a gente pode alterar o valor a ser concedido. Pode, pode. Nunca vi. Pode emenda modificativa? Pode, pode. É que nunca passa. Aqui diziam que era cinco ou nada. Não. Imagina. Pode mudar? Pode. 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 Aliás, eu dei um conselho até para o presidente Martelo. Eu falei que o senhor também deu um conselho, né? Sim. Que é possível o Legislativo dar um aumento diferente. Eu trouxe até um exemplo aqui, Pedro. Curitiba. Curitiba deu aumento, o prefeito lá concedeu um reajuste, uma reposição das perdas de 13,14. A Câmara Municipal deu para os servidores da capital paranaense 19,22. Parabéns. Ou seja, não foi uma... Por quê? Porque as realidades financeiras são diferentes. Quem, se tem algum problema de lei de responsabilidade fiscal e tal, na prefeitura pode ser alegado e tal, embora eu discorde, é possível dar um aumento. Na Câmara Municipal, não. Na Câmara Municipal, eu tenho absoluta certeza que nós estamos longe do teto de gastos com um funcionário. Então, poderia, sim, pode, né? Eu vou continuar insistindo com o presidente Martelo, chamando ele ao bom senso. O presidente Martelo reconheceu que há condições financeiras. Sim, ele reconheceu e disse, vamos recapitular a fala dele, ele disse algo muito interessante. É normal e dever-se ser corriqueiro, a fala dele, é que, pelo menos, a inflação. A inflação do último ano, não vamos discutir. Ele falou como empresário. É, a gente vai discutir se pode avançar mais alguma coisa, mas a inflação, por volta de 11%, tem que ser dada. Espero que o presidente Martelo se antecipe, porque se o presidente Martelo anunciar essa medida com o poder que ele tem, sendo presidente do Legislativo, primeiro, ele vai beneficiar os trabalhadores da Câmara Municipal, mas também vai servir de exemplo para os trabalhadores da Prefeitura. Até para dizer para o prefeito, prefeito, como é que o presidente da Câmara consegue repor o período de inflação do ano e você não consegue fazer. Então, eu acho que tem esse dado, né? Vereador, o que aconteceu aí que até alguns jornais chapa branca de Guarulhos, que vergonha ali, hein? Nossa senhora. Publicaram, servidores de saúde aceitam reajuste. Então, vamos, vamos, eu também trouxe aqui, Pedro, que está uma confusão, até eu sei que seu programa tem uma grande audiência na cidade inteira e uma audiência também muito qualificada dentro dos servidores públicos municipais. Está bombando aqui. É, então eu gostaria de dizer assim, vamos explicar o que foi essa história dos agentes comunitários de saúde. Tem um sindicato, que é o Sindax, que é um sindicato só de agentes comunitários de saúde, que é uma base territorial, é grande, e esse sindicato esteve na porta, na Avenida Esperança, na porta do STAP, o presidente desse sindicato participou da primeira assembleia que decretou a greve, ele estava lá, e depois que decretou a greve, só o final que ele disse o seguinte, ele falou, olha, na verdade eu vou fazer uma reunião só com os agentes comunitários para a gente discutir a pauta. Então, ou seja, para quem é que estava lá então? Fizesse a sua assembleia, ou ficasse quieto. E aí ele fez uma assembleia primeiro no STAP e fez na Associação dos Servidores Municipais. O que o prefeito, qual que é a proposta do governo? Os agentes, eles têm um vale-refeição de R$520, o prefeito está propondo um vale-refeição de R$900, ou seja, R$380. A cesta básica é R$120, está propondo uma cesta de R$200, R$80 de diferença, a maior. O abono, eles recebem, olha o abono, R$80. R$80, é indigno dizer que vai dar um abono, o que é abono? O que compra com R$80? O que compra? Um ovo de páscoa. É, vai com um galão, é, daquele ali, daquele ali sim, vai com um galão, daquele de, sei lá, de 5 litros, para não pôr de gasolina, se você acabar a gasolina, você vai, os R$80, a maior parte vai ficar pelo caminho. R$80 passar para R$120, deu R$40. Somando isso aqui dá R$500. Só que aqui não tem absolutamente nada de reajuste, nem de reposição de perda. O funcionário, por exemplo, se ele tiver o rompimento, se ele for seletista e tal, tiver o rompimento do contrato, como é que vai ser o cálculo de verba recisória dele? Vai ser em cima do salário. Vai contar a vale-refeição? Não. Vai contar a cesta básica? Não. Vai contar a abono? Não. É um funcionário, agente comunitário de saúde que for se aposentar, ele vai se aposentar contando esses R$500? Não, ele só conta o salário, como a gente diz, o salário seco. Não tem reflexo. Não tem reflexo nenhum. Então, ou seja, é para tumultuar, é para demonstrar, e é o que você falou, vergonha alheia mesmo. O jornal estampar na primeira página dizendo que, olha, a saúde rejeitou. Primeiro que não foi a saúde, primeiro que é uma parte da saúde. Segundo que eu vi muitas agentes comunitários de saúde discordando dessa proposta, porque não tem aumento nenhum aqui. Aí, se você fizer um cálculo de R$1.600 com reajuste, com benefícios de R$500, aí chega ao 31%. Então, você está entendendo? É uma manobra para dizer não tem 31%. Não existe R$500 no salário. É tudo mentira. É mentira. E o cara entrou. E o sindicato dessa categoria, o sindax, acabou entrando nessa fria aí. Ou seja, mais uma vez, o prefeito utiliza das palavras nas suas publicações para dar notícias que não são verdadeiras. Isso é falso. É mentiroso. Olha, e a mídia chapa branca, que fica esperta, vocês estão apanhando nas redes sociais. Eu tenho acompanhado, eu vou lá ver os comentários. O pessoal não é bobo, não, meu Deus. Você sabe o que eu estava observando? As próprias redes sociais do prefeito Gusto estão virando um tiro no pé dele. Que muitas e muitas pessoas vão nas publicações dele para criticar. Exatamente. Eu também acompanho. E fora, Pedro, nós temos que dizer o seguinte, que muitos comentários lá são apagados. Muito. Só que não consegue apagar na velocidade, porque são muitos que chegam, não dá tempo de apagar tudo. Então, está apagando um, está surgindo três. Apaga mais três, surge dez. Outro dia publicou uma cenoura lá, apagaram. Aliás, eu quero agradecer o enorme carinho que eu recebi dos servidores públicos hoje lá da Praça Getúlio Vargas. Obrigado pela recepção e pelo carinho, tá? Dezoito e quarenta e três. O que mais, vereador? É, eu só queria, até para voltar nesse tema do aumento. Ah, não tem dinheiro. Ah, a cidade está aí, está aquilo. Vamos falar das outras cidades? Jaguariúna, 15% de aumento. Curitiba, já falei, 13,14%, Câmara, 19%. São Carlos, 16,28% de reajuste. A cidade de São Paulo, aqui do lado, capital, que não cobra taxa do lixo, que não tem taxa do lixo lá e aqui tem 20,6% de reajuste. Ribeirão Preto, 10,6%. Piracicaba, 20,6% de aumento. Limeira, 21%. Bragança Paulista, 21%. O governo de São Paulo, que não gosta de dar reajuste, o governo Tucano em São Paulo é um governo que não gosta de dar reajuste para servidor público. Eu sou servidor público do Estado, não gosto de dar. O governo do Estado está dando 20% para a educação e para a segurança e 10% para todo o restante. Agora, como o prefeito de uma cidade desse tamanho chega e diz, olha, eu vou dar 0%? O vereador não tinha essas informações, só me repassa. Eu repasso, repasso, repasso. Eu fiz as anotações e fora, Pedro, todos esses... Vamos colocar aqui uma informação que é importante. Não trata-se de reajuste de salário. Isso é reposição de perdas. Por que os trabalhadores estão reivindicando 25%? Porque dos períodos anteriores foram ficando defasagens, governo a governo, que levou a ter 25% de perdas. Desculpe, mas diante disso aí que o senhor divulgou, oferecer 0, é um assinte. É, na verdade, é brincar com o servidor público, por quê? Na verdade, falou, eu vou sinalizar com 0 e vamos ver qual que é a reação. Depois eu dou um e-mail, 1.7 ou 2, e aí digo o que é o que dá para que eu... O senhor está sendo brincar, eu diria esculachar, né? É, exatamente, infelizmente, né? A Cacilda do Jardim Presidente Dutra, minha antiga vizinha, lembro dela, portuguesa. Bairro Jardim Presidente Dutra, está um lixão a céu aberto, cratera, nas ruas e avenidas, há meses, muitas luzes nas ruas e vielas queimadas. Olha, o pessoal do Presidente Dutra tem me reclamado muito, muito, da iluminação pública. E, vereador, nós temos taxa de iluminação pública, né? Todo mês, pode olhar lá na sua conta de luz, que não falha. E o Gucci era contra, hein? É, contra a taxa do lixo, contra qualquer tipo de taxa, e está se aproveitando da taxa do lixo, está se aproveitando da taxa da iluminação pública, era a favor de dar a reposição das perdas dos servidores. Aliás, Pedro, subia no caminhão, sempre lembro isso, o caminhão do sindicato, dos servidores municipais, virou palanque eleitoral do, então, candidato Gucci, à época, que deitou e rolou, e fez campanha e se elegeu. Hoje, ele mostra, não é uma banana, né? Ele mostra uma cenoura aí para o funcionalismo público. O ovo de páscoa. Minha opinião sincera, vereador Edmilson, este que está aqui é o verdadeiro Gucci, o prefeito. Esse é o verdadeiro. Aquele que estava lá era um ator fingindo para ser candidato a prefeito. Para poder carrear voto ali, para ter apoio, né? A essência dele está aqui hoje, na prefeitura. Sim. Aquilo ali era um personagem que ele construiu. Ele construiu um personagem político, sentiu que havia um movimento antipetista naquela época. Na cidade, na cidade não, no Brasil. No Brasil, no Brasil, é verdade. A direita plantou isso, esse ódio e tal. E deu, foi bem, plantou bem, muito bem. Falando nisso, gente, rufem os tambores. O Wagner Freitas, ex-secretário de esportes, combinou comigo hoje, que estará aqui, quarta-feira, dia 30, para responder ao prefeito Almeida e ao prefeito Gucci. Faz tempo que eu não vejo o ex-vereador Wagner Freitas e tal. Vou assistir, vou assistir, parece que vai ser bom. O senhor estava na Câmara quando ele perdeu a presidência da Câmara? Não, não, não estava. Não estava, não era vereador. Não era vereador. Inesquecível, hein? Inesquecível. Mas sabe como é que foi, né? Eu sei. Ah, então. Já me contaram, várias vezes, aliás. Tá bom. Pedro, eu só queria dizer o seguinte, olha, os servidores, amanhã, a greve continua, amanhã na Praça Getúlio Vargas, às 10 horas da manhã, é uma nova assembleia, todos aqueles que estiveram hoje vão estar lá, e muitos que não foram, porque estavam sentindo o clima, viram que tem muita gente na rua para fazer. E fora, eu estava vendo agora, antes de vir para cá, uma publicação do Stories do prefeito, Gucci, e o prefeito está dizendo que ele está em Curitiba. Sim. Então, é um prefeito bastante viajado, vamos dizer assim, está em Curitiba participando do Fórum Nacional de Prefeitos. Estratégico. É. Durante uma greve, ele arrumou um compromisso externo. E, curiosamente, ele está dizendo que, entre várias atividades, ele foi convidado para participar de um painel, fazer uma exposição para os prefeitos. Ele vai expor o que lá? Ele vai falar de como cuidar bem da cidade? Ele vai falar como criar a taxa do lixo? Ele vai falar como tratar mal o servidor público? Só parece que o que ele tem experiência é nisso, né? Ele vai explicar como não fazer. Exatamente. Então, alerto, prefeitos e prefeitas que estão em Curitiba, ouça o prefeito Gucci ao final, mas não façam. Não façam. Só ouçam, façam o contrário, que vai dar certo. Ah, vereador, não sei se... Eu vou discordar do local e da manifestação da Getúlio Vargas. Eu acho que... Porque lembrei da saudosa Genilda, que ela ia dizer o seguinte, greve não é desfile. Greve tem que incomodar, tem que impactar. E eu acho que deveria ser feita alguma repartição pública, alguma coisa... Entre outros problemas, com a temperatura do jeito que está muito quente, é difícil você... Vamos pegar em frente à secretaria. A Casa Branca. A Casa Branca até dá, porque ainda tem um pouco de ar. Mas a Getúlio é a que dá uma melhor proteção. Você viu lá hoje. Calor muito intenso, as pessoas conseguem ali meio que se abrigar. Um fato é esse, e o outro fato é de localização mesmo, facilita para todo mundo chegar. Mas concordo com você. Eu acho que a Assembleia tem que ser mais objetiva, e eu acho que ela tem que... Impactar. Impactar. Hoje impactou, viu, Pedro? Hoje impactou. Na Paulo Facine. Porque uma pista ficou, obviamente, liberada, e a outra pista ocupada totalmente pelos manifestantes, e muita gente passando de carro e falando várias palavras nada agradáveis contra o prefeito. A pessoa queria saber o quê? Quando ela via alguém e falava, imediatamente ganhava a simpatia dos motoristas que passavam ali. Vereador Edmilson, obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro, e até uma próxima oportunidade. E amanhã vou estar lá na Praça de Getúlio Vargas, ao lado dos servidores municipais. Estarei lá novamente também. Perfeito. 18h50. E amanhã vou estar lá na Praça de Getúlio Vargas.